E agora vamos falar com ela, Simoni Oliveira, que traz o Giro de Notícias. Olá, Simoni, bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia, Paulo, e bom dia a todos que acompanham o JO. Em Bom Despacho, um engavetamento envolvendo três veículos deixou uma pessoa ferida na rodovia BR-262. A concessionária Triunfo Concebra, responsável pela administração do trecho, informou que o acidente envolveu um veículo de passeio, uma caminhonete e um terceiro automóvel não identificado que se evadiu do local após a colisão. Em Divinópolis, três cães foram brutalmente espancados, resultando em ferimentos graves, e um deles até a morte. A polícia militar foi acionada e encontrou os animais em estado crítico. Um casal foi detido e encaminhado à delegacia. O homem confessou ter agredido os cães com golpes de madeira. Em Arcos, uma carreta tombou na BR-354. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista informou à polícia que perdeu o controle direcional da carreta devido a buracos na pista. Ele teve ferimentos leves. Ainda em Arcos, uma égua foi resgatada após ser encontrada caída numa fossa. Segundo o Corpo de Bombeiros, a operação de salvamento contou com o apoio de moradores locais. A égua foi retirada e não apresentava sinais de ferimentos graves. No sul de Minas, em Ouro Fino, um motociclista de 30 anos morreu depois de ter sua moto atingida por um carro na MG 290. Após o acidente, os ocupantes do carro fugiram e foram encontrados 10 quilômetros de distância do local do acidente. Os dois ocupantes da caminhonete apresentavam sinais de embriaguez e recusaram a fazer o teste do bafômetro. E eles foram encaminhados para a delegacia. Em Alfenas, uma mulher perdeu o controle da moto próximo ao trevo de acesso à rodovia MGC 491. A condutora da moto não teve ferimentos, mas a passageira, uma mulher de 33 anos, não resistiu ao impacto e morreu no local. Na rodovia MGC 267, um acidente envolvendo três veículos entre Bandeira do Sul e Campestre resultou em oito pessoas feridas, duas em estado grave. De acordo com a polícia militar, dois carros bateram de frente, atingindo um terceiro veículo. A condutora de um dos automóveis relatou que a visão foi ofuscada pelo sol, o que pode ter contribuído para o acidente. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.